E aí, anda postando as cenas assim? Que tal deixá-las assim? Não desgruda daí. Grave a cena com o zoom no mínimo mesmo, ultra-angular. No DaVinci Resolve, ou procure o efeito correspondente no seu editor. Abra a guia Fusion, select Media In 1, pressione Shift e barra de espaço. Na lista, selecione Lens Distort. Vá em Inspector, na opção Configurações do efeito, aba Controls, escolha Distort. Em Lens Distortion Model, escolha o model que mais lhe agrade. Eu prefiro o padrão mesmo. Nas opções Distortion e Quartic Distortion, coloque o máximo. Volte para Edit, no Inspector, guia Video, seção Transform e ajuste o zoom para eliminar as partes pretas. Para mim, quase sempre é 1.4 de zoom. Pronto, seu vídeo está com o efeito distorcido das câmeras ultra-angulares. Pronto, seu vídeo está com o efeito distorcido das câmeras ultra-angulares. Legenda por Sônia Ruberti